Boa noite, Deus abençoe e guarde a sua vida. Deus tem promessa na sua vida. Todo aquele que crê em Deus e espera nele, alcança o milagre, alcança a promessa. Deus tem propósito na sua vida. Não se entristeça com a situação, não se entristeça com o que você está vendo. Deus tem algo melhor e maior para você. Não aceite, não aceite essa situação. Não olhe para o problema, não olhe para a situação, para aquilo que as pessoas estão falando. Não, não, não é assim que Deus pensa, não foi isso que Deus planejou para a tua vida. Ninguém pode te rotular, ninguém pode falar do seu futuro, porque o futuro pertence a Deus. Então, creia que Deus tem uma promessa na sua vida, que Ele tem um propósito com você. Sim, eu tenho convicção disso. Você não nasceu para perder. Deus disse, através da palavra dEle, que você é mais que vencedora. Então, não se entristeça, não. Vamos, levante a cabeça. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Salmos 126, versículo 5, diz assim. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Olha a promessa de Deus. De repente, você está na fase do semear em lágrimas. Você continua com fé, mas a dor é muito grande. A promessa é, você vai ter uma colheita com alegria. Acalma o seu coração e espera em Deus. Olha ainda, aquele que leva a preciosa semente, que semente é essa? A nossa fé. A fé é a nossa semente. É o que Deus vai fazer um milagre acontecer. Através da semente da fé, o Senhor vai dar o fruto, o milagre na nossa vida. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Andando e chorando. Embora você esteja passando por problema e por dor, continue andando. Não pare chorando, mas andando. Doendo, mas continuando. E aqui, voltará sem dúvida. E Deus acredita em Deus sem dúvida. Isso quer dizer com certeza, com alegria. Trazendo consigo seus molhos. Trazendo consigo os teus milagres. Os teus propósitos, que Deus vai cumprir. Sim, é essa a promessa de Deus. E é pra você nesse dia de hoje. Agora eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir. Fortalece, Senhor. Coloca a fé em alta. Ajuda na fraqueza. Meu Pai, faz ela enxergar o resultado lá na frente. Faz ela enxergar a promessa cumprida. Faz ela enxergar, Senhor, os teus sonhos. Pois coisas que ela não viu, nem o ouvido ouviu. Nem ela projetou no coração. É o que o Senhor tem preparado praqueles que te amam, meu Pai. Que tá preparado pra ela. Senhor, então fortalece, sustenta ela até o dia que o milagre acontecer. Meu Pai, que os problemas que estão fora não atinjam o coração. Mas que dentro, Senhor, ela seja forte no Espírito. Então fortalece ela. Ajuda nessa caminhada, Senhor. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Seja agora fortalecida no Senhor e no poder dele. O Senhor agora levanta a tua fé. Segura nas tuas mãos. Você não está sozinho. Fica firme com Deus. Deus é contigo. Seja com Ele também. Deus tem propósito contigo. Tem promessas de Deus pra se cumprir na sua vida. Amém? Então continue andando. Não desista. Não pare. Siga em frente. Porque Deus está contigo. E coisas melhores virão sobre a tua vida. Amém? Deus abençoe e guarde a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e guarde a tua vida. Amém? Amém?